Ô, ministro, por exemplo, você vê lá o negócio da... da... que foi agora, porra, da... Do quê? Da agora, da nova Previdência, Previdência. Previdência, os caras ficam encher o saco, explicaram, o povo entendeu, os caras entenderam. Entenderam por quê que, porra, vou fazer isso aqui e tal. No meio ambiente, você não falou nada. Dizem que você não fala nada, você que se jeitão todo, não sei o quê. Se belo terno, Ricardo Almeida. Eu concordo. Tá, ministro, tem que explicar. Eu concordo, eu acho que a gente precisa melhorar a comunicação. Eu cito aqui, eu queria... Daqui a pouco, me fez meio preciso ir, mas... Tá vendo? Mas tem duas coisas importantes pra falar. Primeiro, esse exemplo que você deu, o anterior, da questão do desenvolvimento, olha lá o estado de Roraima. O estado de Roraima tá há oito anos, sete anos, esperando uma licença pra construir o Linhão Manaus-Boa Vista. Uma... Esperando uma autorização pra fazer o Linhão 120 quilômetros, não é que vai... Um Linhão de 120 quilômetros, que vai ligar o estado de Roraima, que não tá ligado no sistema nacional, no operador nacional do sistema de energia elétrica. O estado tá isolado. Quem abastece o Roraima de luz elétrica? A Venezuela. É um absurdo que não tem tamanho. Você tá há sete anos esperando um cara falar assim, ok, tô de acordo. Não vem a resposta, nem que ela vem negativa. A turma sentou em cima da consulta e não responde. O que aconteceu? A Venezuela com aquele problema que a gente tá vendo, não dão manutenção nas linhas, tem interrupção de fornecimento, etc. O fato é que, na capital, pra alimentar de energia elétrica os 600 mil moradores do estado, tá tendo que queimar óleo diesel em termo elétrico. Quer dizer, a pior solução ambiental possível. A pretexto de não construir um Linhão, que não teria tido efeito ambiental praticamente nenhum, era só uma questão ideológica, eles estão agora obrigando a turma a queimar óleo diesel pra sustentar a população de 600 mil pessoas com energia elétrica. Essa é a primeira coisa, só pra contextualizar o quanto que essa demagogia, essa discussão, às vezes, enviesada, prejudica na prática, inclusive o meio ambiente. Em segundo lugar, que é uma questão também importante, é da comunicação. Quando nós entramos no governo, qual foi a postura desse governo que é muito austero, respeita o dinheiro do contribuinte, faz as coisas de maneira muito, sabe, cuidadosa com recurso público? O ministro da Secretaria de Governo, o então general Santos Cruz, cortou, eliminou todas as despesas de comunicação, contratos de patrocínio, enfim, fechou a torneira. Números muito altos, milhões e milhões, centenas de milhões de reais que vinham sendo gastos, fechou a torneira pra colocar ordem no negócio, pra poder monitorar, pra poder levantar as informações. Agora é a hora, ok, trouxe, zerou, fez um ajuste que precisava, agora é a hora do governo. Através dos recursos que se puser, contratar, profissionalizar a questão da comunicação, de maneira bem objetiva, com também, por outro lado, com observância, do cuidado, da parcimônia em gastar o dinheiro público, mas precisa ter uma comunicação top de linha, e o governo está consciente disso, e está trabalhando nisso. A própria mudança que nós tivemos, o secretário Fábio Weingarten, que faz um bom trabalho de comunicação no governo, no Fábio, é excelente. Agora, o general Ramos, o próprio general Rego Barros, que é o nosso porta-voz, é uma equipe que está bastante azeitada, e que entendeu a necessidade, e está fazendo as medidas necessárias para melhorar a comunicação. Não é tão fácil, porque você contratar coisas sob a égide da lei de concorrência, 8666, tem várias questões, inclusive, de restrições orçamentárias, e tal, mas essa consciência de uma melhor comunicação, nós temos, e estamos trabalhando claramente nesse sentido. e estamos trabalhando claramente nesse sentido.